Música É ruim demais A falta que tu faz Hoje tu tá de volta pra mostrar que é capaz Hoje tu tá de volta pra mostrar que é capaz Hoje tu tá de volta pra mostrar que é capaz Que é capaz Que é capaz Cada bunda, cada bunda, cada bunda A amamente mais Oh vai, oh vai, oh vai, oh vai Oh vai, oh vai, oh vai Oh vai, oh vai, oh vai Nossa, DJ Breno, paixão, paixão